No dia do Engenheiro, o Instituto Superior de Engenharia de Lisboa e o Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrónicos organizaram uma conferência. As academias, as cidades inteligentes e os carros elétricos estiveram em debate. Os alunos neste momento, tendo contacto com estes temas, têm a oportunidade de se envolver em projetos, envolver-se também na própria comunidade do I3ES. Isto é fundamental para o seu processo de aprendizagem. A evolução tecnológica foi a palavra-chave. Surgiram dúvidas sobre como será o futuro das engenharias e quais os métodos a adotar pelas universidades. É o espaço natural para que, obviamente, em conjunto com os outros atores sociais, pensar o futuro, desenvolver novas metodologias, novas tecnologias. O Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrónicos quer, através deste tipo de conferências, reunir diferentes opiniões em torno do futuro da engenharia. Aqui, os alunos são o motor. De alguma forma, dar-lhes também a confiança de que, efetivamente, o esforço que estão a realizar em termos de formação, eles poderão, a muito breve trecho, poder vir a dar a sua contribuição na atualidade e nos recentes avanços tecnológicos e nos diferentes desafios. Os desafios por detrás da complexidade dos sistemas de comunicações foram alvo de destaque. É daqui que aparece o conceito de Smart City. O projeto procura tornar as cidades mais sustentáveis e possibilitar uma melhor qualidade de vida às populações. E ajudá-los a lidar com essa complexidade que existe atualmente dos sistemas de comunicações e de tudo o que envolve as Smart Cities, as cidades inteligentes. Basicamente, é trazer inteligência no sentido de não só conseguir captar informação de sensores e da vida na cidade, mas também colocar essa informação ao serviço das cidades e ao serviço principalmente do cidadão. Foi possível mostrar o contributo dos alunos de Engenharia no maior concurso universitário de carros de competição do mundo. O Fórmula Student é um desafio que obriga os alunos a projetar, construir e a testar os carros por eles desenvolvidos. Este projeto é muito importante na nossa formação académica, pois nós conseguimos conciliar o que aprendemos nas aulas, a teórica, com a prática, ou seja, aqui pôrmos mesmo as mãos na massa e construímos um carro. Daqui, nascem problemas ligados à mobilidade, como as alterações climáticas e a poluição. Mas nos últimos anos surgiu uma alternativa, os carros elétricos. Esta questão da mobilidade tem sido interpretada com novos desenvolvimentos, em particular a introdução da mobilidade elétrica. Conferências deste ano permitem pôr a par esses desenvolvimentos na comunidade científica e também na comunidade universitária. O público faz um balanço positivo desta conferência, quer para os alunos, quer para os profissionais da área. Debatem tópicos importantes, atuais, e sobre os quais muita gente está a trabalhar. E aproveitam para nos dar uma visão geral e muitas vezes mais realística daquilo que realmente está a acontecer. As expectativas da organização foram superadas. Juntos, os engenheiros procuram responder à questão central desta conferência. Estará o nosso mundo realmente a mudar?